Continuando com a nossa série de One Piece World Seeker, nesse episódio nós faremos diversas missões, derrotaremos bosses, aprenderemos novas habilidades e ainda assolaremos o Kuma, de uma forma muito fácil. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assista até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e nós batemos 843 mil inscritos, um abração a todos que ajuda a gente nas metas. E se você não segue o canal no Instagram, dá pra passar o like que é muito bom, galera. No Instagram do canal todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam. E no meu Instagram, pessoal, tem uns comentários muito engraçados na minha foto, tem a minha foto lá caso você queira ver. E se puder, segue lá, né? No último vídeo, depois de 2 anos, eu peguei a habilidade secreta no Blocks Fruits. Se você não viu, dá pra passar o like que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. E agora sim, vamos pro vídeo. E bom, galera, continuando aqui, né? Nosso capítulo 3 aqui, a Kuma no Mi. Eu tenho que procurar uma porta que parece ter alguém atrás, né? Onde será esta porta? Deixa eu achar aqui. Onde é que tem? Onde é que tem? Será que é aqui? Parece que tem ninguém aqui atrás. Aqui, ó, pode ser aqui, né? Aqui realmente tem alguém atrás. Eu vim dali, na verdade, então... Vou ver. Ó, ali também. Tem que ser algum desses cantos aqui, né? Tem gente aqui atrás? Não tem gente. Vamos ver pra cá pra cima, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Ou pode ser pra ali, né? Tem uma bandeira ali? Pode ser que seja aqui, ó. Não. Cara, onde é que pode ter gente aqui? Uma porta que parece ter gente atrás. Aqui não é. Opa! Apareceu um negócio aqui, hein? R. Que isso aqui? Que essa não abre? Perceberam de um fugitivo que estava por aqui, mas não esperava que fosse você. Como assim? Ih, rapaz. Ó, o Smoker do nada? Salve, Smoker. Bom. Você sempre aparece onde dá confusão, né? Acho que pode falar. Fumacento. Que azar. Você é usado já com uma Nomi na ponte? Não venha com gracinha. Posso ter deixado você ir embora em Poker Hazard. Mas eu sou da Marinha e você é um pirata. Eu sou um dos inimigos e é melhor que não se esqueça disso. Ah, beleza. Então vamos, PVP, então. Bora. Ataque especial. Acertar ataque e receber dano enche a barra de tensão. A barra amarela... Não fazer nada e esgotar a barra. Segure aqui e aperte o botão correspondente para usar a habilidade. Se você marcou algum inimigo, pode acertar no marcador. Acertar 5, a câmera passa a seguir e para seguir segurando. Tá, beleza. Nossa! Calma, galera. Tá, calma. Eu tenho que terminar com esse aqui antes. Pera. Esse aqui antes, ó. Boa. Terminei com ele. Nossa. Calma aí. Tá, acertar a cabeça dá mais dano, né? Errou, né? Ai, acertou agora. Pera. Calma aí, ó. Ó. Na cabeça. Caiu. Errou. Calma. Onde é que a gente troca? É o X? É o X. Bora. Toma. Ai, cadê ele? Ah, aqui é a haki da observação, né? Toma. Beleza, tá? Foi de boa. Controu o F aqui para tirar o haki da observação. Derrotamos ele de boa até. Você ficou ainda mais forte? Claro. Tudo bem. Agora eu vou mostrar todo o meu poder. Tá, vamos embora daqui? Fica muita falação também, né? Ahn, concluída a missãozinha. Quando aparecer na tela, segurei F. Se segurar F durante o GOMU GOMU no rocket, você planará. Pera, vamos ver. Vem aqui, segura o F. Não estou planando, não. Vai até a cidade de Aço. É para onde? É para lá a cidade mesmo. Então a gente segura ali, ó. Calma, vamos voando aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Tá. Agora a gente tem que ir para lá. Ó, estamos chegando aqui na cidade de Aço. Chegamos, né? Na verdade. Informação é selecionar o nome da área na tela do mapa para viajar até lá. Instantaneamente. Áreas de viagem rápida tem sinal perto do nome. Leve o cursor até o local já perto para viajar. Viagem rápida pode ser usada em qualquer hora, exceto durante batalhas e alguns eventos. Atiradores de patrulha nos telhados da cidade podem acertá-lo no GOMU GOMU no rocket. Se há alguns atiradores para... Tá. Minha unha azuis, se eles estiverem próximos. Minha unha vermelha, se vocês estiverem na mira. Você deve parar para derrotá-los. Eles não voltarão por um tempo, permitindo que se mova a insegurança. Tá, deixa eu ver aqui. O mapa, posso... Aqui é a Praça Esmeril que eu estava, né? Beleza. Então eu não posso viajar mais para frente da cidade. Eu tenho que ir, primeiramente, com o olhar informações. Descubra mais detalhes sobre o povo da ilha. Vamos para cá, ó. Fala que esse... Essa menina aqui... É, menina. Preciso de um trato no visual de alguma... Hã? Preciso dar um trato no visual com alguma fruta que faça bem para a pele. Seu dia de sorte. Vou deixar você pegar duas frutas joias para mim. Você vai... Não tem como recusar o pedido de uma garota tão linda. Não tenho muita coisa a oferecer, além de uma pulseira de crítico. Passe encontrar frutas joias na zona sul da cidade de aço. A demanda é alta entre belas moças da região como eu. Pedido material... Obtenho os materiais solicitados. Fruta da joia. Tá. Parte sul da cidade? Pera. Sul? Aqui é o quê? Deve ser para cá, né? Deixa eu ver. Marcar aqui. Como é que marca? É o R? Tá. Marquei para cá. Deixa eu ver se eu estou indo certo. Não, estou indo errado, hein? Cadê meu marcador? Os caras estão me vendo ali em cima, hein? Calma aí, galera. Meu marcador é para cá, ó. Tá, então bora. Descura mais detalhes com o povo da ilha. Ué! Maior... Ué! Vem aqui. Fala com o povo da ilha aqui, ó. Parte sul da ilha. Será que é isso daqui? Vamos ver. Aqui tem fruta? Ovo brilhante. Não é ovo brilhante que a gente quer, não. Eu tenho que voltar para lá, ó. Interagir, R. Mini Camarão Expresso. Nada do que eu queira. Nada do que eu queira. E aí, bolsa? Deixa eu falar com você aqui. Ah, acho que você está falando. Ah, fiquei sabendo de uma tripulação chamada Bando de Chapéu de Palha. Olha, ela está bem na frente de um cara com um chapéu de palha e ela não sabe o que é. Pode encontrar na base naval. Ele deve sair de lá em breve. Tá bom, valeu. Tá. Vai até a frente da base naval. Cadê? É para lá, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Chegamos, chegamos. Isaac está aqui? Cadê o Isaac? Salve, mano, Isaac. Que chudo. Quero perguntar alguma coisa para esse cara. Você sabe quem é? Ele é o oficial da marinha mais alta patente da ilha. Se você mexer com ele, tudo pode acontecer. Por favor, não quero ver ninguém morrendo. Tá bom, tá bom. Eu falo com ele quando você não estiver aqui. Você não desistiu da ideia? Ó o que não. Vou bater nele. Por que dão ouvidos à marinha? Porque é mais seguro assim. Ele nos protege de qualquer pirata que apareça. A prisão não me incomoda. Onde mais colocariam piratas? Também nos dá uma boa quantia para ajudar na construção. A presença da marinha favorece a zoológia. A pedra da prisão com a base. Engenharia extra sempre é bom. É verdade. Tem que contar que o Isaac é filho da nossa antiga líder. Ele sempre foi inteligente. Entrou na marinha depois que a mãe morreu. Foi. Pronto. Capítulo 4. Cidade de Aça. Missão principal concluída. Mulher suspeita. Vamos lá nessa mulher suspeita ver qual que é. O que está tendo. Beleza. É bem aqui pertinho? Vamos ver qual que é dessa mulher suspeita aqui. Aqui, ó. E aí, moça? Chegamos. Descobriu alguma coisa sobre a sua tripulação? Eu disse que vim procurar a tal de Jill. Sou eu, o Luffy do Chapéu de Palha? Vamos ver a sua tripulação nos jornais. Aqui eu vou ir pulando, galera. Porque senão é uma demora danada. Tá. A gente tem que procurar a informação da Nami lá na base naval. Arrubarista de navios e registros dos prisioneiros? É, rapaz. Relatório de batalha também. Fui para o oeste. Cabelo laranja e a descrição geral bate. Procurá-la rápido. Uma mulher de cabelo laranja pode ser a Nami. Direção à favela? Vamos lá. Vamos atrás da Nami. Já mira lá, ó. Já vamos de rocket. Acertaram eu aqui bem acertado, hein? Dá licença, galera. Tô passando. Eu quero saber deles, não, galera. Vou deixar. Eu vou ficar derrotando esse monte de gente, não. É aqui, né? Procura informações da Nami aqui. É aqui que eu tenho que procurar a informação da Nami. Ferro velho. Deixa eu sair daqui para eu ver onde está o marcador, né? É bem aqui mesmo. Bem aqui mesmo. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui. Não quebra. A pessoa que enxergou a rebelião não era não sei quem. A arinha se recusou a ouvir. Tem como entrar aqui? Não tem. Oxi, cadê esse lugar? Azul quente. Ó, tem uma galera aqui, ó. É aqui? Deve ser aqui, ó. Cadê a mulher de cabelo laranja? Sei que ela está aqui. Temos testemunhas. Quantas vezes eu vou ter que repetir. Não a vi. Tem cara de idiota. Quem sabe vamos morrer de frente à sua memória. Falando da Nami? O filho do chapéu de palha? Vamos prender você. Do nada? Vai prender eu? Aqui, ó. Que você vai prender, ó. Toma. Ah, é aí, ó. Que você vai prender aí, ó. Toma. Headshot da Maidano. Fala com o cara aqui agora. Obrigado pela ajuda. A Marinha não sai do nosso pé desde aquela rebelião. Só queria saber se tinha visto a Nami. Nami também está procurando melhor cabelo laranja? Você conhece ela? Ah, se estiver procurando aquela moça, já foi embora. Ela disse que ia assumir a multidão. Deve estar no centro agora. Tive um problema demais com a Marinha por hoje. Tá, o centro é pra lá. Então vamos pro centro agora. Caramba, essa parte aqui é bem chatinha, hein, galera? Vou ser sincero pra vocês. O negócio de ficar escutando eles falando, ficar procurando. É uma chaticezinha. Aí, ó, o centro aqui. E aí, galerinha? Tudo bom? Só vim aqui pra ver. Vamos pra cá? Encontre Nami na área do centro. Ah, tá. Beleza. Nami. Ah, Nami aqui, ó. E aí, Nami? Hum. Fala abaixo. Por aqui. Cadê ela? Suspeita de cabelo laranja. Ah, já sei quem é. Sério? Ela é meio minha amiga. Ela disse que ia fugir com o namorado. Acho que iam pro porto Oricalco depois de se encontrar aí na base naval. Ótimo. Que história é essa de namorado? Tá, vamos pulando aqui que vocês falam muito, galera. Beleza. Agora a gente vai ter que procurar... Meu Deus, a gente virou, hein? Vamos, vai. Volta, danado. Aqui, vai. Aí, volta. É pra onde? É pra cá, né? Aqui. Cadê a Jane? Jane, Jane. Cadê você, velho? Ah, ela aqui, ó. Quem é você? Você deve ser... Opa, trazendo armas pra cá. Fazer estourar a rebelião e tal. Beleza. Tô brigando. Tá. Já deu pra entender, né? Precisa ver tudo. Você é o moleque que roubou a informação em secreto da base naval. Se os amigos da marinha falaram de mim, como você sabe o que tá rolando, nesse caso, você vai se dar mal. Bora. Agora sim. Vai começar, né? Vem, grandão. Beleza. Já vou até trocar aqui, ó. Nem me dá dano. Ai, ai. Boa. Boa. Toma. Toma. Nossa, o Luffy é apelão demais, velho. Que isso? De nada. Não, problema. Tá, beleza. Eu vou ficar vendo essas histórias. Não, galera. Muita coisa, muita coisa. Compre algumas condições de personagens para elevar o karma que indica quanto ele gosta de você. Karma aumenta as falas de personagens e também mudam novas missões secundárias. São liberadas. Beleza. Eu não quero que ninguém guarde mim, não. Guarda a missão principal aí, tá? Missão principal que eu quero derrotar aquele boss lá. Prisão marítima. Indica missões importantes na história principal. Indica missões normais. São missões adicionais de DLC. Tá, então a gente tem que seguir as missões laranja. Capítulo 5. Mulher suspeita. Prisão marítima. Resgate o Frank da prisão marítima. Beleza. Ficar missões de vida. Tá, beleza. Eu quero ir lá no Frank. Vamos resgatar o Frankzão agora, rapaz. Missão principal concluída. Tá, deixa eu ver no mapa aqui. Ó, a gente vai. Ô, pera aí, rapaz. Calma. Pra onde? Pra onde que a gente vai? Aqui, ó. Então a gente vai pegar... Marcador, menos um, viagem rápida. Sim. É isso aqui? Hum, acho que é, hein. Praça Esmeril. Chegamos na Praça Esmeril. Deixa eu ver. Minha missão tá aqui. Jane. Ó, ó quem tá vindo. O maior gado aí, ó. Sanjizão. Mas vem conhecê-la. Sou Sanji, seu amado cavaleiro. Acerto. Beleza. Sanji, você tá bem? Conhece? Ele é o nosso chefe. Como você conheceu essa moça deslumbrante? Ela me resgatou depois que eu caí da prisão aérea. Quando você caiu no mar, espera um pouco. Ela fez reparação boca a boca. Eu também caí do céu. Por que você fica com a parte boa? Ó o Sanji, velho. Parece que não é uma boa hora, minha danzela. Vamos seguir a missão. Resgate. Vai até a casa da... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Missão. Prisão marítima. Deixa eu ver aqui. Vai até a casa. Enquanto o resto do bando. Primeiramente, essa é a missão aqui. A gente tem que salvar o Frank, rapaz. E o Frank tá pra lá. Tá bem pra cá, né? A gente vai dar o TP aqui, ó. Vamos dar o TP. Beleza. Chegamos aqui. Tem que ir pra lá agora. Vamos embora. Salvar o Frank. Tem um marinheiro aqui. Toma. Tem galera ali embaixo? Eu não vou atrás deles, não. É... Opa. Interagir aqui. Pega no chão aqui alguma coisa. Pluma pequena. Pra lá que a gente vai. Vamos salvar o Frank, rapaz. Opa. O lugarzinho era ali, ó. Será que eu chego lá voando? O que você quer, rapaz? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sai aí, ó. Você é easy, rapaz. Mexe comigo, não. Que eu tô quieto no meu canto. Só indo ali, só. Boa. Tomou. Tomou. Lá de cima. Tomou aqui embaixo. O de cima lá vai levantar, né? Já, já. E nada. Tomou uma só. Ó, ó. Tal. Beleza. Tamo bem. Tomou. Tem vindo atrás de mim aqui que eu tô espetando, hein? Pronto. Beleza. É, galera. Tá difícil pra vocês, hein? Nossa senhora. Eu cheguei, galera. Eu cheguei. Tô falando que eu tô chegando porque eu tô chegando. Aê. Consegue entrar? Seu amigo deve estar preso no sexto subsolo. Andar mais baixo da prisão. Eu entrei, mas tem água demais aqui. Não dá pra chegar no teu subsolo. Mecanismo de defesa. Que drenáloga. Procure um interruptor. Tá. Vamos achar um interruptor, então. Tá. Interruptor. Vamos ver aqui. Vamos dar uma volta. Vamos quebrando essas caixas também. Porque isso daqui deve servir pra alguma coisa, né? Tem um cara ali, ó. Não tem mais. Tem mais, não. O negócio brilhando aqui. Vamos pegar aqui pra ver. É. Pluma. Pássaro Zenith. Ali é um cara ali, ó. Tá moscando. Tomou. Aqui também. Tomou. Ó, tem um cara vindo ali, ó. Tá, ó. É. Beleza. O que vem dali? Toma daqui. Não toma, não. Beleza. Ô, esse negócio aqui é bom, hein? Esse botão direito aqui. Tem que achar o interruptor, né? Deu uma volta inteira e não achei o interruptor. Será que é em cima? Ou é no meio? Pode ser que esteja no meio, né? Deixa eu ver. Só aqui, ó. Se isso aqui tem alguma coisa. Não tem. Vamos aqui pro meio, aqui, ó. Vamos aqui pro meio. Pode ser ali, hein? Palmo. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Deve ser isso aqui, né? Deve ser o interruptor. Interagir. Olha. Olha. O que vai acontecer? Rapaz, que tecnologia. Olha. Águas descendo. Boa. Água tá sumindo. Assim como no primeiro andar no subsolo, eu devo ter o interruptor perdendo a água no próximo. Procure e acione. Tá. Vamos descendo, então. Bom, não faz sentido ter marinheiro aqui. Por quê? Porque tava cheio de água. Não é que vai ter, mano. Se tiver marinheiro aqui, é sacanagem. Não faz sentido. Olha. Já vi que tem gente me vendo, já. Ali já tomou, já. Ó. Quem mais tá me vendo? Vamos ver, então. Aqui já tomou, já na caída, já. Interruptor. Ó. Tem um cara aqui, ó. Ah, mas aí você vai pra onde? Tá subindo por quê? Vai, vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Ih, tem uns lasers ali, hein, galera. Ah, mas eu achei aqui, ó. Achei. Deu bom. Ele vai ficar aí de cima ou ele ali em cima me olhando? Vai ficar aí em cima. Eu vou vir aqui pra baixo, rapaz. Você tá doido? Boa. Terceiro andar até o interruptor. Então a gente cai aqui, ó. Ai. Ih, ativou o sensor. Ah, mas tem aqui, ó. Tomou. Tomou. Achei o interruptor aqui. É, galera. Quero saber, não. Não sei se eu estou sendo atacado enquanto a água tá drenando, mas eu estou drenando a água, independente de vir em cima ou não. Certo. Pra drenar a água sexta andar, você deve operar três interruptores antes de que acabe a contagem. No terceiro ou ao quinto andar, tem um interruptor em cada um, como antes. Se não é interruptor, inicia uma contagem regressiva, então você deve ser rápido e apertar todos os outros dois. Beleza. Vamos lá, que aqui parece ser um desafio, hein? Deve ser rápido. Beleza. Bora lá. Interruptores. Olha lá, a boca. Você também. Olha lá, a boca. A gente é forte. A gente é forte, rapaz. Toma. Nossa, a soja acaba com os caras já, velho. Cadê? Deixa eu achar esse interruptor aí. Os caras estão lá do outro lado. Está fazendo o que aí, velho? Estou aqui do lado de cá. Tem um contador, né? Cadê? Interruptor está onde? Vou pegar isso aqui, né? É o velho. Tem interruptor aqui, não? Não é aqui, não, que está interruptor? É mais lá para baixo? Onde que eles estão? Estou escutando barulho atrás de mim, mas não tem ninguém. Ah, tem um interruptor aqui, ó. Beleza. Aí vai acionar um contador. Aí a gente tem que... Ó, tem um outro lá embaixo que eu já estou vendo. Então é... Tá, daqui a gente vai para lá, para baixo. Beleza. Aqui já usa esse aqui para lá. Esse para cá. Ó! Pronto. Pronto. Adiciona esse daqui. Beleza. 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 Foi, foi, foi. Aí, ó. Terceiro interruptor aqui. Nossa, foi muito fácil aqui, velho. Foi totalmente na sorte, mas funcionou. Rapaz! É o hack da observação da vida real, galera. Na sorte o negócio veio. Você conseguiu. Agora pode ser... É... Me encontrar o Frank. Bora, bora. Vamos descer já. Beleza. Tem mais água aqui não, né? Agora está tudo certo. Cheguei aqui embaixo. Não conseguiu entrar... Não senti a presença dele. Procure o dispositivo perto da cela para abrir a porta. Beleza. Deixa eu ver. KF. Eu acho o Frank. Ó, achei. Achei já, ó. Está naquela ali, ó. O que é isso aqui? Minde. Poncha dourada. Tem alguma coisa ali, ó. Isso aqui. Interagir. Aperando o aparelho estranho de botões. Vou apertar e ver o que dá. Ixi, já apertei já. Ai, ó o Kuma aqui do nada. Vamos ver. Ih, rapaz. Não falou nada. Só veio, só. Você é fraca, hein, Kuma? Não vai me atacar, não? Puxa. Está fácil demais isso aqui, hein, Kuma? Ih, rapaz. Fraco, fraco. Que isso? Cheguei. Certo, vou mostrar como funciona. Cara, esse jogo é fácil assim mesmo, né? Tá, apertei ali. Tu, tu, tu. Salve, Frank. Super. Abre que era uma hora você ia aparecer. Está bem? Estou bem. Então está bom. Bom. Encontra o Iname e os outros na cidade de aço. Aí a gente faz assim, né? Cidade de aço aqui, a prisão. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Aí, ó. TPzão. Eu vou sair andando? Vou matar. Vou dando TP. Vou dando TP, rapaz. Pzim. Beleza, chegamos aqui já. Vou dar o modo aqui, né? Acaba com o modo hakizão aqui. Será que eu subo? É, não vai dar. Vai dar que esses caras são chatos, hein? Tomou. Já ficou, já ficou esperto já. Beleza. Bem-vindo de volta. Então, você é Jane. Muito corajosa por nos ajudar a fugir da prisão. Obrigado pela ajuda. Tamo junto, Jane. Obrigado, Jane. Use materiais obtidos para criar equipamentos e trajes. Proteções são necessárias para criar... Hã? Projetos são necessários para criar equipamentos e modelos para criar trajes. Falei com o Sop ou Frank no mapa para criar equipamentos ou trajes. Ah, não quero isso agora, não. Vamos tentar fazer equipamentos? Tem anel do poder? Sim. Anel do poder. Beleza. Foi concluído a Pest Gask. Beleza. Às vezes você pode criar equipamentos com atributos. Eles ficam marcados com o mais ou o mais mais. São melhores equipamentos normais. Falar muito, falar muito essa galera aqui. Não quero ficar conversando muito não. O Luffy não é de ficar falando muito não, rapaz. Beleza. Encontre o resto do bando de chapéu de palha. Bando de chapéu de palha é 1 de 6. Ué, como assim? Encontre o resto. Onde? Cadê a marcação no mapa? Vou ver aqui na descrição da missão. E se você quiser apoiar o canal e ter alguns benefícios, é só ir no botão do lado do inscrito, que lá vão ter as categorias dos membros. Tem o BabyFBR, que você ganha acesso aos emojis. Seu nome fica destacado nos comentários e você ainda apoia o canal. Também tem o DarkFBR, que você ganha tudo o que o BabyFBR tem e adiciona prioridade nas respostas dos comentários e acesso exclusivos aos posts da comunidade. E por último tem o OFBR, que além de tudo que eu falei antes, você tem o cargo de patrocinador no Discord e ainda tem acesso ao meu servidor privado do BlocksFruits. Só deixando claro que eu vou continuar respondendo nos comentários normalmente, tá galera? Só que no caso, o comentário dos membros aparece primeiro pra mim. Então eles meio que tem prioridade nas respostas. Então se você tiver interesse em ser membro aqui do canal, é só clicar aí do lado e virar um membro. Após derrotar o líder, Luffy ganha uma poderosa aliada. Jane e Luffy visitam locais importantes da ilha para encontrar seis companheiros que ainda faltam. Tá, calma aí. Eu tenho pontos de habilidade, é verdade, né? Habilidade, eu tenho 700 pontos. Olha aí, eu tô jogando só com padrão aqui. Isso aqui é o quê? Amplifica o transporte do Gamma Gomo no Rocket. Esse daqui é o quê? Pressione F na frente de um inimigo para arremessar em direção a ele. Esse daqui aumenta o nosso negócio. Aqui na observação, aqui é pra batalha. Elefante, Q e E para atingir inimigos próximos com um poderoso ataque. É que é três níveis de tensão. Esse aqui é o quê? Redhawk. Aumenta o dano no Gamma Gomo no Redhawk. Por enquanto a gente não tá precisando disso não, né? Esse aqui é o quê? Impulso Gamma Gomo no Gatling. Aqui é pra máximo de IPV, impulso de velocidade de movimento. Acho que eu vou pegar esse daqui, hein? Velocidade. Aqui é o quê? Ativo golpe potente. Olha, interessante também, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Esse daqui eu posso pegar? Sim. Beleza, tá. Eu vou pegar agora esse daqui também. Tem um 200 agora. 200inho que eu posso pegar? Olha, ele gira e vai batendo na galera. Hum, e aqui é o pra agarrar, né? Esse aqui é redução de tempo para B-Ba-U, impulso de chance de obter itens. Vou pegar esse de... não, de item não, né? Esquiva perfeita. Ativo esquiva perfeita, como assim? Esquive-se de um ataque no momento certo para retardar o tempo quando criando oportunidades. Entendi. Vou pegar esse aqui mesmo, pra voar mais tempo, né? Beleza. Agora a gente tem que achar a galera, né? Por onde que essa galera tá? I have no idea. Vamos dar uma volta pela cidade aí e achar ele. É verdade, usar o hack da observação aí, ó. Tem um aqui já. Quem seria esse? Ih, não. Esse aqui é... não é amigo, não. Vou ir mais pra cá. Tem uma galera ali. Não sei quem são. Tem uns negócios pra cá. Aí complicou aqui pra achar essa galera, hein? Nossa, carreguei um ataquezão nele aqui. Toma. Faz pé. Tem caixa. Tá, eles estão lá no alto. Não tô vendo ninguém aqui. Interessante. Deixa eu ver no mapa se mostra algum deles, onde eles estão. Aparentemente não, né? Tá, vou continuar indo reto aqui pra ver se eu chego em algum lugar. Ó, aqui tem o porto, né? Que tem uns barcos por aí. Ô, moça. Bom, só tentando achar minha galera. Cheguei chegando aqui, galera. Cheguei chegando. Toma. Tem mais? Tem mais alguém? Aqui tem. Tem uma galera aqui, hein? Eu não sei. Tô achando que... Será que eles estão por aqui? Ó, um marinheiro aqui, ó. Toma. Tem outro aqui. Toma. Tem outro aqui. Toma. Tem um lá em cima. Será que pega nele? Aqui já foi derrotado. Ei, galera. Cadê meus amigos? Beleza. Ó, tô derrotando a galera aqui pra ver o que que tá tendo aqui, né? Nesse barco aqui tem mais ninguém, beleza? Vamos subir pra ver o que que tem aqui. Tá no barco não tem nada, é isso? Sério? Ó, esse barco fica rangendo. Beleza, tô dando um TPzinho aqui porque eu acho que eu entendi, né? Ele fica marcado no mapa. A gente vê, ó. Aqui, ó. Tá marcado aqui. Eu acho que é aqui. Como é que é pra marcar? O da Info, marcador. É o R. Vamos ver se é isso aqui mesmo, se tá certo. É, exatamente. Tá, pra lá, vamos ver se é realmente lá que tá... Ó, bem pra cá, ó. Oba, cheguei. Já não está bem mesmo? Assustei. Não me assuste assim. Eu achei que fosse o fantasma. Foi mal. Beleza, vai. Deixa eu ver. Encontrei alguém? O fantasma? Não, mas aqui é missão secundária. Não é isso. Procurar Jane no cemitério. Deixa eu ver isso aqui. Cadê o cemitério? Onde que é esse cemitério aí? Missão secundária. Não é isso que eu quero. Tem cemitério nessa ilha aqui? Ah, encontre o resto do bando de chapéu de palha. É isso que eu quero fazer, eu quero encontrar essa galera. Isso aqui é o quê? Essa missão aqui eu não lembro. Deixa eu ir lá ver. Tá lá, ó. Fazendo com os dedos na boca. Faz uns quadrões. Aham. Eu não consigo assobiar. Você poderia tentar? Ah, sim. Assobi. Aperte. Pode assobiar com a setinha pra cima. A shift ou 5? Deixa eu ver. Shift e 5. Shift e 5. Ah, tá. Olha só. Missão secundária concluída. Encontre o bando do chapéu de palha. Tá, eu vou fazer o quê, galera? Eu vou finalizar por aqui pra depois eu... Eu vou ir dar uma andada. Eu vou ver se eu acho esse... Onde está essa galera aí que eu não sei muito bem não, hein? Vou ter que ir atrás aí pra ver. É, vou fazer isso. Eu vou dar uma analisada aí pra onde está essa galera. Porque no mapa aqui eu achei que tava mostrando, tipo assim, onde que tava cada um, né? Por causa desses negócios aqui. Mas não. Não é isso não. Então eu tenho que achar onde que tá essa galera, ó. Tem Praça Esmeril aqui. Tem Ponte de Jade. Deve ter mais coisa pra cá, ó. Tem muito mais coisa aqui pra fazer. Então beleza. Vamos finalizar por aqui. Depois a gente volta pra zerar isso, né? E a palavra de hoje é Kuma. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.